Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você Pede madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Gata, me liga mais tarde, tem balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Vem só que oIN дли nem menos Quero curtir com você, na madrugada Regarecer com você, na madrugada, dançar, bolar Juntair com você, na madrugada, dançar, bolar Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não me canse agora Que tu solo empieza, mueve a cabeça Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não me canse agora Que tu solo empieza, mueve a cabeça Danza Kuduro Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não me canse agora Que tu solo empieza, mueve a cabeça Deixe Kuduro, balança que é uma loucura Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não me canse agora Que tu solo empieza, mueve a cabeça Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não me canse agora Que tu solo empieza, mueve a cabeça Danza Kuduro E aí, amores E aí, anex, elo de marado Danza Kuduro E aí, anex, elo de marado Danza Kuduro E aí, anex, elo de marado Danza Kuduro E diz diz-nos, gente, gente, despensa E diz crédito, criance E diz detes, diz huizinho E diz assicção na merda E diz amor, diz gossos E diz sempre e diz divorça E diz proste, diz deuil Car os problemas não se virem E diz crise, diz mundo E diz famine, diz terceiro mundo E diz fatigue, diz réveil E agora, em sur de la veia E então, na sala, vamos esquecer Todos os problemas, então, na nossa Alô, danse Alô, danse Et là tu dis que c'est fini Car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y'en a plus, et ben y'en a encore Et c'est la zique ou le problème Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on chante La 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 Alors on chante Alors on chante Alors on chante Alors on chante E aí, só quando está terminado, então dança Então dança Então dança Então dança Então dança Então dança Eu venho na um carro Eu venho na um carro Eu venho na um carro É bem, eu na um carro Eu venho na um carro Eu venho na um carro Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero contigo com você Na madrugada, dança, pular, até o som Já tá me liga mais tarde, tem balada, quero contigo com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som Gata me liga mais tarde, tem balada, quero contigo com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga mais tarde, tem balada, chora Chora, gata me liga mais tarde, tem balada, quero contigo com você Na madrugada, dança, pular, até o som Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, até o som Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera, ex, pero o barato Dança, pular, que hoje vai rolar Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, na mão arriba Sempre uma sola, da media vuelta Danza Kuduro, descansa agora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Quem pode tomar a força do mal que se mete por tu pena O caliente do sol que se te mete e não te deixa quieta, mena Quem pode parar, eso que ao bailar te controla a tua câmera E esse fogo que quema por vento e lento, tu também está em piedra Danza Kuduro, na mão arriba Danza Kuduro Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Quero que deixe Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse agora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança Kuduro Dança Kuduro Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Quero curtir com você Temin, Zeytinburn da transferir Bugün de iyi oynadın, maçı kazandırdın Bir iki cümle alalım maç hakkında Valla bilmiyorum ne diyeceğimi Yalnız güzel maçtı Arkadaşları da tebrik ediyorum Parşı rafi bir dapıklıyorum Gerçekten güzel maç çıkardılar Biz de mücadelemizi ettik, kazandık Teşekkür ederim Kardeşim, saldın Salve 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 Salve